Oh meu amor, foste infeliz na escolha que fizeste Tu me trocaste por um homem mulherengo, mau carácter e boçal Oh Susana, eu sei que errei, te magoei e foste para outros braços Mas eu te amo e sei agora que ainda posso te fazer muito feliz, meu amor O amor e a amizade valem mais do que a beleza, sabes disso tão bem como eu Se por fora ele é bonito, lá por dentro é muito feio, tu estás triste a sofrer Há dias vi-te passar e nem olhaste para mim, estavas triste e eu senti a tua dor Mereces bem melhor, tu tens tanto valor, oh meu amor Oh Susana, oh Susana Ela é mulherengo e ainda por cima violento e boçal Volta pra mim amor, põe fim a tua dor que eu estou aqui Ela é mulherengo e ainda por cima violento e boçal Volta pra mim amor, põe fim a tua dor que eu estou aqui Oh Susana, volta pra mim, oh meu amor, meu coração sofre de herói Oh Susana, já não aguento mais, estou chorando Oh amor da minha vida, volta, 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 por favor